Bem-vindos ao Beto Carreiro, aqui na cidade de Penha. Hoje eu vou te mostrar em detalhes tudo o que tem dentro do parque e alguns detalhes para você que está chegando de longe aqui. E começamos nessa área temática, que é a Nerf Mania, que conta com vários brinquedos, uma loja completa da Nerf para você adquirir a sua e também opções de jogos arcades para várias idades. E se bater aquela fome, o espaço ainda conta com a Burger Mania, um lugar onde você poderá escolher o seu hambúrguer e recarregar as energias antes da próxima aventura. Mais um brinquedo aqui na área Nerf, agora as meninas vão se divertir lá do outro lado. E aí, como é que foi? Legal! Nossa, eu fiquei muito enjoada. E sinta o mundo girar em torno de diversão. Esse é o Spin Blast. Imagine um disco gigante com 40 pessoas girando em um trilho no formato de onda. E no parque ainda tem a Star Mountain, uma das maiores da América Latina, com uma queda inicial de 35 metros de altura e você vai encarar ainda dois loopings de muita adrenalina e emoção. E aqui a Fire Whip, a montanha-russa invertida do Beto Carrero. Inaugurada em 2008, a Fire Whip é a primeira montanha invertida do Brasil. Em 700 metros de muita adrenalina, com quase 100 quilômetros por hora, cinco loopings e quatro vezes e meia a força da gravidade. É louco! E no Beto Carrero World, os brinquedos são gigantes. No Hot Wheels Épico Show, o público vibra com uma apresentação emocionante, repleta de manobras radicais, velocidade e muita adrenalina. O show tem aproximadamente 40 minutos e capacidade para até 3 mil espectadores. E essa é a Big Tower, com 100 metros de altura. E aí, vai encarar? Eu não. Bora conhecer mais o parque. Se inscreva no canal e deixe um like. Bora lá! Nessa região, a mesma que há muito tempo, vive uma serpente enorme. Vai estocando o nosso grande grão, Beto Carrero. Veja os calvois. Não são calvois. Estão magidos. Daqui pra frente é bom passeio, mas pode tudo a pé. Sim, sim. Todos os tênis importados. Olha quem chegou. E o Crazy River é mais um brinquedo que você consegue avançar se tiver com o Fast Pass, que é um ingresso adicional que você paga para furar uma fila como essa aqui do Crazy River, que geralmente está uma hora e meia a duas horas. Só quero mostrar para vocês como é que é a parque do brinquedo aqui. E eu vou trazer umas imagens de outras vezes que a gente já esteve aqui no parque. E depois de uma hora de fila, esse é o Ras Kapuska. E saindo do Ras Kapuska, chegamos na área Lilica Repelica, que possui vários brinquedos. E aqui do ladinho também tem, nessa área da Lilica Repelica, uma roda gigante. E também a parte das xícaras. E aqui também tem alguns brinquedos extras que você paga à parte. E agora a gente vai no carrinho do Shockland. E aqui na área da Oktoberfest, a nossa querida Oktoberfest de Blumenau, também tem aqui. Aqui também fica o Excalibur, o restaurante barra show que tem por aqui. É um show com cavaleiros e cavalos e tal, correndo. Bem interessante. Esse a gente ainda não foi, mas a gente já tinha visto outros vídeos. Então dá uma pesquisadinha aí. Parece ser bem bacana, só que um pouquinho salgado. E aqui é o carrossel veneziano. E você não paga nada a mais para andar nele. Fica aqui na praça de alimentação. E a praça de alimentação conta com várias opções. Um preço bem tabelado. Se você quiser pegar também alguma coisa nesse horário do almoço lá no carro, você tem 20 minutos sem pagar nada a mais. E para você que vem de avião, o aeroporto mais próximo é o aeroporto de Navegantes. Fica aproximadamente aqui 15 quilômetros da cidade de Penha. Ou se você desejar se hospedar lá em Balneário Camboriú, fica a uns 40 quilômetros de distância daqui. Para todos esses casos, você pode contar aqui com a Germânica Turismo, que é uma empresa que vai fazer um transporte de qualidade e confortável para você. independente do tamanho da sua família e grupo de amigos, eles com certeza vão conseguir te atender muito bem. Balneário Camboriú é uma opção muito desejada entre muitas pessoas, né? Por ser a Dubai brasileira. Mas aqui em Penha, do outro lado da Transbeto, que é a rodovia que cruza aqui na frente do Beto Carreiro, você encontra inúmeras opções de pousadas e hotéis muito bacanas. E é só atravessar a rua, você já está aqui no Beto Carreiro, para passar bem o seu dia ou final de semana. Ou se você desejar vir mais vezes durante o mesmo ano, você pode fazer como nós aqui e comprar o passaporte anual. E se o principal passeio de trem estiver muito cheio, com muita fila, aqui do ladinho você tem a Vila Encantada, onde você tem uma segunda opção de passeio de trem. Um pouquinho menor, mas também bem divertida. E esse também é um espaço de preservação das aves. Inclusive aqui do ladinho a gente tem um viveiro bem grande de aves que foram cuidadas, né? E não podem voltar mais para o seu habitat natural. Então você tem um espaço aqui dedicado para elas, muito bonito, com diversas aves por aqui. E o Beto Carreiro também conta com a preservação de inúmeros animais, que não conseguem mais voltar ao seu habitat natural. Até Leão e Leó tem aqui. E fechamos aqui também com esse casal de elefantes. E entre os shows também existe o show Aqua, que fica nesse espaço aqui. Nós estivemos aqui na outra vez nesse show e é muito bonito. Aqui do ladinho tem o Dundum, essa pequena montanha russa para ir tranquilamente com a sua família. Dependendo do tamanho da sua criança, aqui você pode ir de boa, crianças bem pequenas. Bem pertinho daqui tem o cinema 4D do Betinho Carreiro, com uma história bem legal. E, bom, a experiência das 3 ou 4 vezes que a gente tentou ir aqui não foi tão boa, mas venha, aproveita. E aqui pertinho da praça de alimentação tem essa área do Cowboy Land. Inclusive nesse espaço aqui tem um brinquedo bem radical, que é o Rebuliço. Agora vamos aqui na Ilha dos Piratas. E aqui na Ilha dos Piratas a gente tem essa Casa dos Espelhos, com vários tipos de espelhos. Também alguns piratas, cenários de piratas, presos, assustadores, para você se divertir um montão aqui pela Ilha dos Piratas. Também tem piratas cantores aqui no fundo. E agora aqui na frente a gente tem o tal do Barco Viking, famoso Barco Viking. É aqui a diversão da galera, o ponto do pirata. Aqui pra você que quer ir no pedalinho. E agora vamos lá ver o show do Madagascar. E agora vamos assistir ao show de encerramento aqui do Beto Carreiro, que conta um pouquinho da história do Beto Carreiro. E o sonho do Cowboy é uma homenagem ao nosso herói Beto Carreiro, num palco com 40 artistas, entre atores, bailarinos e cantores, que apresentam um espetáculo misto entre música, dança e teatro. Era isso, espero que você tenha gostado. É isso, espero que você tenha gostado.